Há alguns anos era muito difícil acreditar na possibilidade de estarmos fisicamente em uma cidade e ao mesmo tempo participando de um evento, reunião ou um show em qualquer outro canto do planeta. Hoje já sabemos que além de ser possível, já está acontecendo por meio do metaverso. O que nasceu para ser uma brincadeira de videogame em que as pessoas se reuniam no mesmo espaço para jogar agora se transformou em uma oportunidade de negócios. Mas o que é o metaverso? Como ele acontece na prática? Que tipos de tecnologia são necessários para que ele possa existir e quais os impactos na vida de cada um de nós? Essa e outras respostas você vai conhecer no Rio em Foco que começa agora. Está aqui comigo o presidente e fundador da Alter Data Software, Vladimir Carvalho, e o pesquisador em Educação e Tecnologia do ITS, Lucas Cabral. Oi, Vladimir. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Oi, Lucas. Oi, pessoal. Também agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. Vladimir, como é que surgiu o metaverso e que equipamentos e tecnologias são necessários para que ele seja colocado de fato em prática? Esse tema é um tema, Geisa, muito interessante porque nós estamos falando de uma quebra completa de paradigmas que estão sendo construídos durante muitos anos e a maioria das pessoas não tem a menor noção do impacto que isso pode causar ao longo dos próximos anos em praticamente todas as profissões e todos os relacionamentos entre as pessoas. Existem vários padrões de metaverso. Existem metaversos que são 2D, que você não precisa de óculos especiais nenhum, e os bonequinhos e os avatares são meio toscos. A definição deles não é tão bem definida quanto é no 3D, e você não precisa usar equipamento especial absolutamente nenhum. O que mais tem se visto são os metaversos em 3D, esses estão mais explodindo, que é necessário você ter óculos especiais, visão, que você tenha uma visão dentro de um ambiente que você consiga olhar em todas as dimensões e ver o que está à sua volta. São equipamentos um pouco mais caros, mas que com a velocidade da internet hoje e os custos estão baixando, porque as escalas estão ficando muito grandes. Então, é possível nós estarmos participando de ambientes em metaversos distintos com muita facilidade. Há algumas complexidades ainda em relação aos padrões dos fornecedores desses metaversos. Hoje, quando você entra num Robox, ou quando você entra no Fortnite, por exemplo, são universos que não se falam entre si, é uma tendência no futuro desses mundos se interconectarem. Então, você vai ter que fazer algumas escolhas nesse momento, porque acha que os conceitos não estão solidificados. Mas o mais importante de um bate-papo como esse aqui não é encontrar todas as respostas, mas é simplesmente dar um caminho, porque as pessoas entendam, de fato, que não tem mais volta. Isso vai acontecer. O que era um sonho, algo meio ficção científica, já é algo bem real. Já tem empresas ganhando dinheiro com isso. Já tem empresas perdendo dinheiro com isso. Já tem muita gente investindo em pesquisa para desenvolvimento de tecnologias e solucionando problemas. Então, sempre que, às vezes, eu faço alguma palestra sobre esse assunto, alguém comenta, mas existe um problema, esse problema, quando ele fala isso, em dois, três meses está resolvido, porque a quantidade de investimentos é tão alta que as soluções vão surgindo com uma facilidade inacreditável. Então, eu acho que os investimentos pessoais vão ser cada dia mais baratos, mais fáceis, para que nós possamos usufruir desse universo de uma maneira mais intensa. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das resistências, dos pontos que são hoje desafios, por exemplo, nessa questão do 5G, das tecnologias, para poder justamente fazer com que mais pessoas possam experimentar essa novidade do metaverso, que, como o Admir falou, para muita gente já é realidade. O metaverso não é uma mudança imediata. Ele já existe há vários anos. O próprio jogo Second Life, ele foi lançado em 2002, 2003, se eu não me engano. Então, isso não é uma temática nova, mas também não é uma mudança imediata. Muita gente defende já que isso vai ser uma... Tanto a mudança pessoal quanto a mudança profissional vai se dar ao longo do tempo, assim como a própria internet foi construída. Antigamente, as pessoas tinham muita resistência com a internet e hoje já somos nativos digitais e, provavelmente, meus filhos, minhas filhas que vão vir por aí vão começar a ser nativas do metaverso que vai ser construído para daqui a muitos anos. E os desafios, os maiores desafios para essa aplicação do metaverso, hoje em dia, o Admir também já mencionou que é o custo. O custo de você levar a internet para todos os lugares do Brasil. O Brasil é um país de um tamanho continental, não é uma tarefa fácil levar essa infraestrutura para todos os cantos. E, principalmente, o custo dos equipamentos. Como o Admir mesmo falou, tem metaversos. Isso é uma coisa boa de mencionar, que não é um metaverso. São vários metaversos que depois vão se interconectar. Mas você tem metaversos que você não precisa de equipamentos tão caros, que são os metaversos em 2D. Mas, mesmo assim, você ter um computador, você ter um celular... Foi possível ver isso na pandemia, que as pessoas de áreas mais periféricas não tinham nem o celular para acompanhar as aulas remotas do colégio, da faculdade. E aí, imagina ter um computador que suporte jogos mais pesados ou algo parecido. Então, os maiores desafios é a gente conseguir abaixar esse custo desses equipamentos, que também vai ser uma coisa gradual. E também o desafio da infraestrutura, que tem que ser levada a todos os cantos do país para que ele seja possível, principalmente de internet. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, que política, economia e tecnologia caminhão juntos.